O senhor deveria estar preso, senhor Flávio Dino. Se for comprovado que o senhor destruiu as provas, o senhor tem que ser preso por obstrução da justiça. Bom dia, meus queridos. São seis horas e três minutos e vamos começar o dia com um pé direito. Ontem foi muito bom e hoje continua ainda melhor. Deputados querem a prisão de Flávio Dino. Já se fala em investigação, já se fala em cercar todos os lados para que o Dino não fuja dessa jogada. O que aconteceu? O que aconteceu é que primeiro não queria mostrar algumas imagens. Algumas imagens foram mostradas. E quando pediram para outras imagens, agora aí a bomba estourou. Ficamos sabendo que as imagens foram apagadas, deletadas. Ou seja, quem apagou, quem mandou apagar, por que apagaram? Por que que quando foi pedido as imagens, o Flávio Dino enrolou e enrolou, dizendo que tinha que ser aprovada pelo Alexandre de Moraes, o que é uma mentira. O Alexandre de Moraes aprovou e mesmo antes da aprovação, depois da aprovação, demorou a beça. Muitas pessoas suspeitavam exatamente o que a gente está ouvindo agora. É que esse tempo deu para se escolher a dedo. Deu para fazer uma escolha. Deu para fazer uma limpeza. Deu para apagar algum tipo de imagem que eram muito relevantes. E aí mostrar algumas imagens que não tenham tanta relevância assim. Mas é muito complicado e a gente vai falar sobre isso no dia de hoje. Galera, meu nome é Fábio, aqui do canal Vira Gringa. Todos os dias, às 6 da manhã, nós estamos juntos com o vídeo. Então, faça parte dessa família. Vamos crescer, estamos quase já alcançando os 300 mil inscritos. Se cada um de você colocar esse vídeo aqui na mão de um conhecido seu, nós chegaremos aos 300 mil rapidinho. E também, pessoal, tem aqui um grupo novo do WhatsApp. É só você entrar nesse grupo novo, tá bom? Entra no WhatsApp. Você que já está no WhatsApp, fica de boa. Isso aqui é para quem não está ainda. Entra aqui para você poder falar conosco. Vamos começar aqui logo pegando fogo, porque o vídeo vai ser de 22 minutos. Olha o que o nosso deputado falou aqui. Isso aqui é muito sério, galera. Olha o que ele falou aqui. Vamos lá. Desmoronou! Destroçou! Bom, a minha mãe, quando viva, me ensinava, presidente, que a mentira tem perna curta. E mais cedo ou mais tarde, ela é desmascarada. Pois bem. Não sei se você ouviu ali no background, o deputado falou, a minha mãe me dizia que a mentira tem perna curta. Aí alguém falou lá atrás que a mentira tem nove dedos. Eu acho que a mentira tinha perna curta antigamente. Hoje em dia, a mentira tem nove dedos. Flávio Dino enrolou a CPMI por mais de um mês. Primeiro que não sabia se podia entregar as imagens, depois consultou o ministro Alexandre de Moraes, que o mandou entregar as imagens internas e externas do Ministério da Justiça. O que é que Flávio Dino fez? Entregou duas camerazinhas de fora que não mostravam o que realmente aconteceu em 8 de janeiro. Pois bem. Com a pressão que se avolumou e com a necessidade de entregar as imagens, o que ele disse que fez? Que as imagens foram apagadas. Ora, ora! Ora, senhor Flávio Dino! O senhor não está lidando com idiotas! Como existiam imagens lá de fora das duas câmeras? E o senhor vem me dizer que as imagens internas foram apagadas. O senhor deveria estar preso, senhor Flávio Dino. Se for comprovado que o senhor destruiu as provas, o senhor tem que ser preso por obstrução da justiça, omissão e sabe-se lá outros crimes que o senhor cometeu. E não tenho dúvida que o ministro Alexandre de Moraes vai cumprir a lei e vai lhe mandar para o Chilindró. Olha, eu concordo aqui com o deputado em muitas coisas. Eu acredito que o Flávio Dino quebrou a lei. Eu acredito que ele deveria estar preso. Eu acredito que deveríamos colocar uma pressão em tudo isso. Mas que o Alexandre de Moraes fará justiça, aí está demais, né? Aí está demais, está demais, está demais. Vamos torcer que sim. Vamos torcer para que o Alexandre de Moraes faça justiça. mas ter certeza que ele fará justiça é um pouquinho demais. O senhor tem muito a esconder, senhor Flávio Dino. A Força Nacional estava estacionada ao lado do seu ministério. E tenho certeza que o senhor mandou ela ficar lá quietinha e não evitar os atos de 8 de janeiro. Amanhã, senhor presidente, Gê Dias vai estar na comissão de inquérito, na CPMI. Mas Gê Dias já é visto que era só um soldadinho do teatro que foi armado em 8 de janeiro. Eu espero, sinceramente, que não só Gê Dias, mas que Flávio Dino pague pelo crime que cometeu, enquanto inocentes estão presos, que não quebraram absolutamente nada, foram imputados em crime coletivo. Flávio Dino e Gê Dias estão soltinhos da Silva. Alexandre de Moraes, faça justiça e coloque esse destruidor de provas na cadeia. Obrigado, senhor presidente. Foi muito forte, né? Muito forte a pressão de que ele deva ser preso por vários crimes. Estamos falando de vários crimes. Prevaricação, obstrução de justiça, destruição de provas. São vários os crimes que ele pode ter cometido aqui. O Flávio Dino, ele tentou passar um pano e ele falou isso aqui. Vamos ver o que o Flávio Dino falou aqui. Vamos lá. Não há dever legal, tanto é que o mesmo problema aconteceu no Senado. O mesmo problema que aconteceu aqui, que é um problema contratual. E isso acontece nas empresas privadas também. E eu não sabia disso, porque eu não sou gestor de contrato. Lembre que eu sou ministro da Justiça. Ora, alguém da área técnica, como a Polícia Federal veio aqui e recolheu imagens, eu não sabia, e só soube agora, que imagens a Polícia Federal recolheu. Oh, claro. Não sabia de nada. porque estava em um inquérito que tramita em segredo de justiça. Inquérito esse que eu não conheço. Então, quando a Polícia Federal entrega as imagens, é que vem a notícia que não estavam todas as câmeras. Mas era impossível saber disso. Claro. E creio que essa foi a razão pela qual o contrato foi... De acordo com ele, era impossível saber disso. E aí começou uma desculpa. Que o problema ali é que as imagens, elas são apagadas depois de certo tempo. Só que o que é complicado aqui, e o povo brasileiro começa a questionar, é o seguinte. Espera aí. As imagens, você tem as imagens, todas as câmeras, e quem gerencia essas imagens é essa companhia. Essa empresa, ela toma conta de todas as imagens. e essas imagens, depois de certo dia, elas são apagadas. Entendi. Então, por que que você disse, Flávio Dino, que você não poderia entregar as imagens à CPMI? Porque todos sabem que você poderia. Você poderia ter entregue as imagens. Por que que você disse que não poderia? Aí ele arrumou uma desculpa, dizendo que tinha que pedir o Alexandre de Moraes. Se o Alexandre de Moraes permitia, ele libera. Porque antes não liberava. Antes não iria liberar. Aí o Alexandre de Moraes falou, entrega as imagens. E aí você demorou um pouco mais, entregou as imagens, somente duas câmeras, quer dizer, uma imagem selecionada, imagens que, esse período de mais de um mês, entre o pedido da entrega de imagem, até a entrega da imagem, quantas coisas podem ter acontecido? Quantas imagens podem ter sido adulteradas? E nós, muitas pessoas aqui no chat, falaram exatamente isso. Essa demora é para apagar as imagens. Eu vi várias pessoas comentando sobre isso. Eu, pessoalmente, não comentei sobre isso. Mas eu vi várias pessoas aqui no chat falando exatamente isso. Esse tempo, ele vai apagar as imagens. Esse tempo, ele vai adulterar as imagens. várias pessoas aqui no canal falaram isso. E, coincidentemente, essas pessoas estavam certas. Porque como que, se essa empresa gerencia tudo, como que ele apagou a imagem dessas câmeras, mas não apagou a imagem das câmeras que o Flávio Dino entregou? Entendeu? Então, quer dizer, espera aí. As imagens que o Flávio Dino entregou não foram apagadas. as outras imagens sim foram. Não está muito ridícula essa conversa mole? E ele fala mais aqui. Vamos ver que ele fala mais aqui. Espera aí. Vamos lá. Vamos continuar. Foi cumprido. Pelo contrato, a empresa não é obrigada a conservar por anos. Ela tem um período, sei lá, 30 dias, não sei o que é. Tanto é que a mesma... Falou 15 dias, agora estão falando 30 dias, ela mudando a data. Ela não tem nenhuma obrigação. Mas as imagens que você quis entregar, essas não foram apagadas. As outras imagens foram. Aí ele fala assim, mas nós garantimos garantimos para você que não tem nada ali. Ah, entendi. Nós vamos prender agora bandidos e se o bandido falar para a gente que não tem nada ali, a gente acredita. Vamos acreditar no que ele está falando. Não vamos investigar, não vamos averiguar. Se ele falou, ah, com certeza que ele está certo. Aconteceu no Senado. Há registro, inclusive, na CPI sobre isso. O que for possível recuperar, e repito, o secretário executivo, Ricardo Capelli, está pelo menos uma semana, dez dias, tentando ver se há alguma forma de recuperar o máximo possível. Claro. Para complementar aquilo que foi entregue. Agora, essas imagens vão mudar a realidade dos fatos? Não, não vai... Essas imagens não vão mudar a realidade dos fatos. Claro que não, porque essas imagens nunca serão apresentadas. Eu vi várias pessoas questionando no dia de ontem, mas, Fábio, essas imagens foram apagadas, mas eu sou técnico, tem como pegar essas imagens de volta? Tem como você pegar essas imagens? Meu amigo, vou dizer para você, não tem. Não tem. Essas imagens, elas não foram apagadas, elas foram destruídas. Se essas imagens tinham provas, essas provas foram destruídas. Entenda uma coisa, entenda uma coisa. Vamos colocar os GDias no contexto. Aconteceu a mesma coisa com os GDias. Os GDias, ele sabia que ele estava naquelas imagens. Aquelas imagens ali abrindo a porta, aquelas imagens dando água, aquelas imagens ali podem criminalizar ele. ele pode ser preso por causa daquilo ali. Agora, se o GDias tivesse pego aquelas imagens e queimado aquelas imagens, destruído as imagens, apagado as imagens, a briga seria para provar se ele apagou ou não as imagens. E como é que você conseguiria provar isso se o sistema está do lado dele? Então, muitas das vezes, o que os bandidos fazem é é melhor ser investigado por ter queimado, apagado, adulterado uma imagem do que ser investigado pelo que a imagem vai mostrar. Porque o que a imagem mostra pode ser um batom na cueca. Já uma apagar a imagem, adulterar a imagem, você vai vai lutar sobre um questionamento se você apagou ou não a imagem. Entendeu a diferença? Então, faz sentido as pessoas que estão envolvidas se tiverem condições apagarem porque o batom da cueca vai embora. Ah, não, Fábio, eu sou técnico, a gente sabe que dá para recuperar. Dá para recuperar quando não é um técnico que faz apagar a imagem. As pessoas, durante todo esse mês com as imagens na mão, se alguém realmente apagou as imagens de maneira proposital, ele era um técnico que sabia apagar de certa forma de que nunca mais as imagens seriam recuperadas. Está entendendo o que eu estou falando para você? Estava tudo dentro do plano. Estava tudo no plano. Então, é só você entender isso aqui. O Nicolas, ele também falou algo sobre isso. Vamos ver o nosso Nicolas aí que eu acho que vocês gostam muito dele. quem é que está aqui e você gosta muito do Nicolas? Eu acho que o Nicolas é um discípulo do presidente Bolsonaro e poderá ser um grande político no futuro. Vamos lá. as imagens do dia 8 desaparecem. De repente, de repente, dessa forma, as imagens desaparecem. E eu te pergunto, meus senhores, imagina uma casa onde acontece um assalto lá dentro, pessoas invadem e o vizinho tem câmeras, 90 câmeras apontadas para a tua casa. E a polícia falou, olha, vamos investigar o que aconteceu. Você fala, não, espera aí, não quero entregar as câmeras não, você não vai pedir para o STF. mas meu amigo, se você pegar, a câmera é sua aí, pega aí, poxa. Não, não, não. Eu não vou entregar não porque as imagens já assumiram. Realmente, é uma vergonha desse ministro Flávio Dinho que tanto fala sobre a capacidade dele, um cara precavido, um homem preparado e como que uma imagem que poderia ajudar, inclusive, a investigação dos invasores, dos tais terroristas, do grande golpe, e simplesmente as imagens desaparecerem. Inclusive, este plenário aqui ficou em silêncio. A esquerda está caladinha na rede social. Imagino a ginástica mental que devem estar fazendo para poder dar uma justificativa do porquê as imagens sumiram. Afinal de contas... Pessoal, nós precisamos fazer mais vídeos sobre isso. Nós precisamos fazer mais. Quem, Fábio, nós temos que fazer mais vídeos sobre isso. Vamos falar mais. Eles, nesse momento, a esquerda está quietinha, o Nicolas. É porque eles estão buscando, nesse momento, uma cortina de fumaça. Vai acontecer hoje ainda, nesse dia, não termina, sem eles criarem uma cortina de fumaça para abafar o que a gente está falando. Então, quem é que está aqui e fala, Fábio, temos que fazer mais vídeos sobre as imagens apagadas e sobre os soldados lá de braço cruzado sem fazer nada. Bota três mãozinhas aí. Porque se você concordar, o próximo vídeo vai ser sobre isso também e o outro vídeo vai ser mais sobre isso. Nós precisamos fazer muitos vídeos sobre isso porque a Globo não vai fazer. A grande mídia não vai fazer. E não adianta a gente falar só com você. Nós precisamos alcançar essa pessoa que foi manipulada em acreditar no que foi falado do dia oito. Vamos lá. Eram que as imagens de quinze em quinze em dias são apagadas. Apagadas. Aí eu te pergunto, isso aconteceu dia oito de janeiro, mais quinze, vinte e três de janeiro. E agora o Flávio Dino fala que o Capelli está há dez dias tentando aí recuperar as imagens. Ô Capelli, eu acho que você está um pouquinho atrasado porque nós já estamos em agosto, meu filho. Acorda. Bom dia, Capelli. Bom dia, Flávio Dino. nós estamos em agosto. Se fosse para poder investigar, não é dez dias não, meu parceiro. Tinha que ter sido a partir do dia oito de janeiro agora. Está de palhaçada, está de sacanagem para poder falar com o Brasil de que simplesmente... Realmente, nós somos os palhaços nesse circo que se transformou o Brasil. O Nicolas Ferreira aqui, ele joga exatamente o ponto. Espera aí, isso aconteceu no dia oito, então você encontra até o dia 33, vamos botar ali 33, 15 dias depois, daria ali o dia 2, dia 3. Então ali, as imagens eram apagadas. Aí depois você bota mais 15 dias, mais 15 dias. Ué, já passaram-se seis meses? Já passaram-se sete meses? Ué, e as imagens não ficavam só 15 dias? Como é que você conseguiu as outras imagens? Aquelas imagens que não mostravam porcaria nenhuma. Ah, foram escolhidas, entende? E por que as outras imagens não foram? Como é que uma investigação, como o Nicolas bem falou, todo mundo sendo quebrado, pessoas sendo presas, o maior movimento da história, a maior coisa... E você não olhou as outras câmeras? Você não viu as outras câmeras? As outras câmeras não foram investigadas? Sendo que todo, tudo ali parou? Tudo parou? Tudo estava sendo investigado? Então não faz o menor sentido qualquer... Então nem mesmo a esquerda acredita no que está sendo falado. Nem mesmo. A esquerda está com dor de cabeça sabendo que eles deram um tremendo tiro no pé e a casa caiu. Exatamente isso. As imagens sonham. Imagina, pastor Marco Feliciano, se isso tivesse acontecido na fatídica reunião ministerial do então presidente Bolsonaro, onde eles disseram tem que aparecer as imagens, acima de o que será que o Bolsonaro falou lá dentro? E aí o STF vai e manda uma permissão para poder mostrar para todo mundo as imagens que até então eram secretas. Ou seja, quando quer ter o poder para poder achar, acha. E aí o ministro Alexandre de Moraes acertadamente, por incrível que pareça, deu uma decisão pedindo todas as imagens ao Flávio Dino. E o Flávio Dino entregou somente duas. Espera aí. Então quer dizer que deu para poder recuperar somente duas câmeras, mas o resto não deu, desapareceu. Ô meu Deus do céu. É realmente tentar fazer a cara do brasileiro de otário. É de fazer o brasileiro de otário mesmo. Então assim, eu peço para que, primeiro, o mínimo que tem que acontecer é o Flávio Dino dar essas explicações lá na CPMI. Eu não sou mãe de nada, passarinho. Mas eu acredito, eu tenho assim a leve suspeita de que eles não vão querer o Flávio Dino lá na CPMI para poder esclarecer isso. Afinal de contas, porque ele é todo um pomposo, todo debochado, eu quero ver se ele vai ter coragem para poder ir lá na CPMI no dia 8. Então, ô Dino, bota a cara. Se não tem medo, se é o grandão, bota a cara que a gente espera na CPMI no dia 8. Valeu. Muito bom, muito bom, muito bom, mas é isso que a gente precisa, precisamos dos deputados falar mais sobre isso. Fábio, mas isso não vai dar em pizza, Fábio, porque o Alexandre de Moraes não vai querer prender o Dino, mas é isso, é aquilo, pessoal, entenda, nós temos que fazer a nossa parte. Nós vamos fazer vídeos e nós vamos espalhar para o Brasil inteiro para que o povo brasileiro veja isso. O povo brasileiro não é tão burro assim como o Lula pensa que ele é. nós sabemos que as pessoas têm um zumbi por aí, mas esse zumbi ele pode despertar a qualquer momento. E, por exemplo, ninguém é burro o suficiente para pensar que não há nada de estranho quando umas imagens são pedidas numa questão de inquérito, já são inquiridas, e aí o que acontece dizem que a imagem foi apagada. a imagem foi apagada, a outra não, mas aquela ali foi. Como assim? Como que essa imagem foi apagada e essa não foi? Explica isso para a gente. Não tem explicação. A explicação foi o que eu falei para você. É melhor você se defender por ter apagado uma imagem do que deixar com que todo o povo brasileiro veja o que tem atrás daquelas imagens. Isso aí, galera. 22 minutos. Deus abençoe todos vocês, que vocês têm um dia maravilhoso. Estou vendo aqui que várias pessoas querem mais vídeos assim, então o próximo será também sobre essa situação. Vamos trazer mais deputados, vamos trazer mais notícias sobre essa armação que existe hoje. que é esconder as imagens que a direita quer ver. Deus abençoe vocês. Te vejo mais tarde.